Eu acho que o perdão é uma escolha que só sofre quem não perdoa. Ninguém é beneficiado porque eu perdoei. Eu sou beneficiada porque perdoei. Em entrevista exclusiva ao colunista Léo Dias, Mayra Cardi fez grandes revelações sobre o relacionamento com Arthur Aguiar. A influenciadora digital não apenas superou, como também perdoou as 16 traições do marido. Mas, para aceitar o retorno do relacionamento com o ator, Mayra decretou o fim da farra para ele. O casal terminou em 2020 e já reatou o casamento. Mayra deixou bem claro que não vai admitir mais traição. E caso aconteça, o casamento vai acabar de uma vez por todas. Eu perdorei uma traição antigamente. Hoje eu não perdoo mais. Antes eu... Lembra que eu te falei que eu perdoaria? Hoje eu não perdoo. Do jeito que você entrou, você vai sair. A influenciadora digital ainda falou sobre tesão e amor. Se a gente vai viver sobre os regimes de Deus, a gente está falando sobre amor. Se o seu tesão é maior que o seu amor, desculpa, não quero você. Você não serve para mim. E também contou sobre o encontro que teve com Deus. Eu estava morrendo na minha cabeça. E, de fato, estava. Porque elas falaram que eu desmaiei e eu fiquei cinza. E elas pegavam e eu não tinha pulso. Era muito sério. E aí a pétala falou, vamos orar? Na minha cabeça foi... Orar? Eu quero um médico. Mas, assim, estou morrendo, vamos lá, né? Mas eu não acreditava naquilo. Mas eu aceitei. Quando eu abri o olho, a pétala estava com os olhão em cima de mim e falou, você aceita Jesus? Eu estava aceitando qualquer coisa. Qualquer um que viesse. E eu ainda sem acreditar, tá? Aí eu fiz assim, consegui fazer assim com a cabeça, porque eu não conseguia fazer. Caramba. No que eu fiz assim, ela caiu com os dois joelhos no chão. No que ela bateu os dois joelhos no chão, eu juro pela vida dos meus dois filhos, e estourou a luz do hotel inteiro. Mayra falou sobre algumas mudanças e disse que não deseja apagar o passado. Eu pensava, ah, eu tenho um corpo bonito, eu tenho orgulho do meu corpo, eu quero que as pessoas vejam mesmo. Eu me amo do jeito que eu sou. Eu vou ficar guardando isso só para mim ver? Bonito assim, desse jeito? Vou mostrar para todo mundo. Mas se eu quero mostrar o meu corpo para você e eu estou orgulhosa dele, e você é uma mulher, você vai querer ter o meu corpo. E se você ficar chateada? E se você ficar frustrada? Eu não quero te deixar triste e eu também não quero que você fique com raiva de mim. Se você for um homem, eu não quero que você me deseje sexualmente. A cobiça. Não quero despertar isso em você. Você não quer. Se você quiser um pedaço de mim, o quanto meu você está levando? Além disso, a influenciadora contou sobre a experiência de falar de relacionamentos abusivos e como as pessoas reagiram. Quando eu fui falar sobre relacionamento abusivo, as mulheres, elas não sabiam o que era, elas não sabiam que elas viviam relacionamentos abusivos e elas achavam que ele me batia. Enfim, agora só nos resta torcer para que o casal fique bem e feliz. E claro, que Arthur não pise na bola novamente. Achero 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri